Bom dia, gente. Hoje eu tô muito chateada. Nessas horas que você vê o quanto você é dependente de dinheiro, sabe? Ontem minha noite foi terrível. Meu filho acordou várias vezes. E aí hoje, a testa não foi nem ele ter acordado. Foi o quanto ele tava ruim, sabe? Hoje eu tô arrasada porque eu perguntei sobre o exame, a marcação do exame do meu filho. E nunca foi marcado, gente. Nunca foi marcado. E aí eu tô precisando com urgência. E a urgência daqui, gente, a urgência daqui é um mês de espera. Essa é a urgência daqui. Aí quando a gente vai no hospital, aí dizem, não, isso aqui é a casa do posto. E é assim que é. Fica assim, um empurrando pro outro. Eu tô muito chateada, gente. Tô muito chateada. Aqui é uma mãe em desespero, sério mesmo. A questão da vacina, de jeito nenhum. Não consiga pela manhã e de jeito nenhum vacina. Que no caso é o outro. Olha, mãe sofre. Sofre de todo jeito. Se a mãe for pobre, ainda sofre mais ainda. Então, gente, eu queria pedir algo pra vocês. Eu cumpri um dos requisitos pra ser monetizada aqui no TikTok, que foi as 100 mil visualizações, sabe? E eu preciso bater os 12, 10 mil seguidores. Eu já tenho 1.300 e alguma coisa. E eu preciso bater os 10 mil seguidores. Então, gente, me ajuda a me seguir. Pra que eu possa ser contratada aqui. E eu possa pagar um plano particular. Um plano de saúde pro meu filho. Pra que eu não seja, assim, dependente do SUS. Me ajuda aí, me seguindo. Eu não tô pedindo mais nada. Eu não tô pedindo dinheiro. Eu não tô pedindo nada. Só que vocês me sigam, gente. Eu estou desesperada. Eu tô muito aflita. Eu vou levar meu nenenzinho agora. No hospital. Que é pra ver o que que é. Mas já sabendo que quando chegar lá eles vão dizer Não, isso aqui é a casa do posto. Aí no posto. E é assim que é. Faz assim como se fosse um descaso, gente. Olha, vocês vão me perdoando.